Volvemos ao Senhor, que nos deu vida, que nos trouxe até aqui e nos reuniu Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar E então eu posso livrar O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou Sem culpa, então me dói O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver Posso amar Toda a morte e o sofrer, não me assustarão Jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou graça e paz Vamos lá igreja Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar E então eu posso livrar O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou Sem culpa, então me importou O passado O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver Posso amar Toda a morte e o sofrer, não me assustaram Jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar Tudo entrega Tudo entrega Vou me render A seus pés Vou me lançar Tudo entrega Vou me render A seus pés Vou me lançar Tudo entrega Vou me render A seus pés Vou me render A seus pés O passado Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver Posso amar Toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais Pois foi Ele quem venceu em meu lugar Jesus Cristo, reino do céu Nos trouxe a redenção A esperança retornou Pra se passar o seu valor Jesus Cristo, reino do céu Nos trouxe a redenção Nos trouxe a redenção A esperança retornou Pra se passar o seu valor Jesus Cristo, reino do céu Nos trouxe a redenção A esperança retornou Pra se passar o seu valor Jesus Cristo, reino do céu Nos trouxe a redenção Nos trouxe a redenção A esperança retornou Graça e paz nos revelou Jornalmos Amém